E aí galera, tudo bem? Eu tô de boa? Vocês estão de boa? Então, tô aqui Chegando perto do pedalinho aqui Tocando um pouquinho mais o parque Do engaço Aí, se vocês não viram Um bicho desse Vê que é bonito, hein? Ó Lindo, né? Show de bola, mesmo Não sei se vocês estão vendo lá do outro lado Lá Tem uma capivara lá Nossa, a raridade de ver uma capivara aqui No parque engaço Ela tá bem no cantinho lá, marronzinho Bonita, né? E aqui os pedalinhos, eu já andei Já com a manhã, eu andei muito no pedalinho Show de bola aqui Aí, ó Os lugares que você paga aqui Você entra ali Você dá uma volta no pedalinho Então, eu vou fazer um vídeo aí Andando no pedalinho aí Que vocês verem E aí, ó Bonita as pedalinhas, né? Show de bola, gente Então, ó lá Capivara lá Tem duas capivaras lá Tá lá do outro lado, ó Vê se a gente chega um pouquinho perto dela Mas Vamos que vamos Bonita as pedalinhas, gente Vocês andam andando Vem aqui no parque engaço E é bom Ó Cantando aí Vamos caminhar aí É grande, né? Você rodeia o parque aqui? Né? Vê se a gente chega perto da capivara Bonita, hein? Ó Sabiá Sabiá cinza Ó a lagarta ali, gente Ó a lagarta ali, gente Aí, ó Bonita, né? Aí, ó São bem mansinhos esses lagartos aqui Não são que nem lá Descendo a pedalinha Sai correndo os bichos Aí, ó Bonita, né, gente? Ó E aí E aí Vocês achou Legal, né? Se escutou um barulho aqui Você pode ver que Tem os bichos andando aqui Então, galera Deixe o sininho Deixe o seu like aí Vamos chegar 100 mil likes Agradecer a cada um Que está inscrito no meu canal E mais gente aí Vindo A gente chega lá Deus quiser O canal está começando a crescer agora Né? E a gente não desiste nunca, né? A gente tem que correr atrás Do pão de cada dia Tamo aí filmando aí É bonito aqui o lugar Ó, ó Se sai aqui, sai lá Acho que sai Desse aqui pra marcha Opa Dei uma espadinha assim lá em cima Aí, ó Tamo andando aqui na caminhada Ó Bonito te ver aqui, hein? Hoje estou feliz, gente Deus quiser Vamos ficar mais sujinho Olha aí, ó Falei pra vocês aí, ó E aí? Gostou, gente? São bonitos esses bichos aí É um casal, né? Ó Bonito E aí, ó É uma fêmea e mágica Legal, gente? Vamos andando aí Vamos caminhando aí Hoje eu vou mostrar um pouquinho Do parque aí pra vocês Se vocês nunca vêm no parque Venham Traz a sua família Que é muito bom Traz as crianças pra divertir Andando pedalinho Né? Vamos que vamos Acho que não vai chegar perto Do seu macaquinho aqui, ó Aqui pra cima Aí, ó Ó o barulho É, gente Vamos chegando perto Do macaquinho aqui Então, no próximo vídeo Eu vou Vou mostrar um pouquinho mais Aí, ó Bonito esse bicho cantando É aqui que tem os macaquinhos, gente Aí, ó Dá uma olhada aí Vamos ver se a gente acha Os macaquinhos aqui, né? É por aqui mesmo Aí, ó Vamos descer aqui Aí, gente Chegou os macaquinhos Aí, ó Que bonito, gente Aí é bonito demais, hein? Olha Aliás, na lixeira Eles são mansinhos Muita gente traz comida E eles comem as comidas Se deixar Isso é isso Que é a congruência, né? Por isso que Nós vamos dar comida pra eles, né? Olha isso aí, ó Bonito, né? Senta aqui Aí, galera, ó Bonito, né? Show de bola Esse macaco aí Deixe o like aí Deixe os comentários aí Valeu, gente Fui Tchau